Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular, essa TV que pega através da internet. Vamos aos destaques da edição de hoje. Mato alto e falta de iluminação pública são os motivos de reclamações de moradores do bairro Boa Vista, aqui em Itajubá. E construção do CIMIÁ está em andamento. E também nós vamos chamar o Caruso para fazer os seus comentários sobre as loterias. O Jornal de Itajubá está começando agora. E um segurança foi baleado ao chegar em um supermercado que estava sendo assaltado. O supermercado-alvo dos bandidos fica no bairro São Cristóvão, em Pouso Alegre, e divide muro com o 20º Batalhão de Polícia Militar. O assalto foi no início da tarde desta terça-feira. A reportagem é de Marco Aurélio. Um homem foi baleado na tarde de ontem durante um assalto a um supermercado no bairro São Cristóvão, em Pouso Alegre, ao lado do Batalhão da Polícia Militar. Segundo informações preliminares, o homem ferido é funcionário do estabelecimento. Um bandido também foi baleado. O assalto foi filmado por câmeras de segurança e mostra o momento que os dois bandidos entram encapuzados no local, por volta das 13h20 de ontem. Após pegar o dinheiro dos caixas, os bandidos saem do estabelecimento. Momento que o segurança, um policial reformado, atira contra eles. Houve troca de tiros. Um funcionário que estava do lado de fora do supermercado foi baleado na perna. Um dos assaltantes foi baleado na perna e acabou sendo preso pela polícia. O outro assaltante conseguiu fugir. E um vídeo gravado na manhã deste dia 1º de dezembro, em Pouso Alegre, no sul de Minas, vem causando revolta nos internautas. São apenas 8 segundos, mas o suficiente para deixar muita gente indignada com a cena. Vamos acompanhar? Funcionário de loja desliga. Papai Noel, enquanto criança, dança e causa revolta. Um vídeo gravado na manhã deste dia 1º de dezembro, em Pouso Alegre, vem causando revolta nos internautas. São apenas 8 segundos, mas o suficiente para deixar muita gente indignada com a cena. O vídeo mostra uma criança dançando em frente a um Papai Noel eletrônico, colocado em frente a uma loja que vende artigos natalinos. O Papai Noel é um pouco maior que a menininha, com o violão e a música que sai de uma caixa acoplada a ele. O boneco balança de um lado para o outro, a menina se interage e também dança, repetindo os movimentos do Papai Noel. Porém, é naquele instante que o funcionário da loja aparece, vindo de dentro do estabelecimento até a calçada, e sem tomar conhecimento da menina, já vai logo desligando o Papai Noel eletrônico. Assustada, a pessoa que gravava o vídeo interrompe, enquanto a criança não entende o que está acontecendo. A avó da menina postou o vídeo em seu perfil no Facebook e, imediatamente, milhares de pessoas comentaram e compartilharam a publicação, todos indignados com a falta de sensibilidade do funcionário da loja. Em quatro horas, já eram mais de 75 mil visualizações e 2 mil compartilhamentos. Após a repercussão negativa, a loja se manifestou em suas redes sociais. No comunicado, alega que o equipamento estava fazendo muito barulho e foi pedido para o funcionário desligar. No esclarecimento, a loja ainda pede desculpas e diz que o funcionário já foi advertido pelo erro. E assistam a seguir as notícias de Itajubá. Mato Alto e falta de iluminação pública são os motivos de reclamações de moradores do bairro Boa Vista. E a construção do Cineá está em andamento. E o Centro Acadêmico de Engenharia Civil promove mais uma competição de pontes de macarrão. Após o flash comercial, voltaremos com estas e outras notícias. Já, já a gente volta. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. 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 E a pedido de webespectadores, a equipe da TV Itajubá esteve no bairro Boa Vista fazendo uma reportagem a respeito do Mato Alto e da falta de iluminação pública. Vamos conferir a reportagem de Adilson Júnior. Muito bem, você que assiste comigo o Jornal de Itajubá. Agora nós estamos em um ponto aqui em Itajubá, no bairro Boa Vista, entre o bairro Boa Vista e o bairro Loteamento Sapucaí. Ao pedido da população dessa localidade aqui, a gente veio para mostrar para vocês que realmente eles estão passando um pouco de apuro durante a noite aqui, porque as árvores estão tampando a iluminação pública. Além das árvores tampando a iluminação pública, tem também a questão do mato que está muito alto na beira das calçadas. Vou pedir para o cinegrafista voltar comigo aqui. Mostra aqui para mim. O mato aqui já invadiu praticamente a calçada. E é estreita a pista, né? Pista de mão dupla. Mas, por exemplo, vai caminhar por aqui, ó. Não tem condições de caminhar por aqui. Então, eles pediram para que a nossa reportagem viesse aqui, mostrasse para vocês aí a dificuldade que é. Porque criança vai para a escola, criança volta da escola, os adultos e os jovens também, que estudam ali na Facesme, que estudam também ali no CEP, precisam fazer aí o caminho por essa via aqui para poder chegar na ponte aqui da Boa Vista, que dá acesso à rodovia ali onde ficam as escolas. Porém, não tem como caminhar aqui pela margem do rio, ó. Porque, primeiro, está muito perto do barranco. Chega aqui comigo, cinegrafista, vem cá. Está muito perto aqui do barranco, ou seja, não tem calçada. E, além de não ter calçada, ainda o mato tomou conta aqui da beira da via. Então, está muito perigoso, tá? Realmente aí corre o risco de um acidente com um animal peçonhento aí, né? Então, a população vem pedindo para a gente aí mostrar na nossa reportagem aqui. Inclusive, chamou a atenção do pessoal que mora aqui na região, é essa questão aqui, ó. Acho que daqui vai ficar legal para você mostrar. Quer ver? Ó, vem aqui. Mostra aqui que a árvore praticamente tampa aqui a iluminação pública. Então, quem está à noite nessa área aqui onde a gente está agora, que a câmera está mostrando para vocês, praticamente fica sem iluminação. Então, tem vários pontos nessa rua aqui que faz a ligação aqui, a marginal do rio Sapucaí, faz ligação do bairro Boa Vista com o bairro Loteamento Sapucaí. Aqui fica sem iluminação à noite. Por quê? A dificuldade para caminhar aqui é porque a iluminação pública foi totalmente coberta, isso foi coberta pelas árvores que cresceram, né? A margem do rio e cresceram, então veio aí a tampar a iluminação pública. Desse ponto aqui também já pega um pouco de luz, ó. Mas a maioria do trajeto é feito com iluminação no escuro. E o mato, como vocês podem ver aí nas imagens, dos dois lados da via, né? Tem lote aqui, o terreno baldio também, que já está começando aí o acúmulo de lixo, o pessoal vem aí acumulando sujeira. Então, vai acumular aí também animais que podem causar algum acidente com criança ou também com pessoas adultas. Não tem como caminhar pela marginal do rio. A pessoa corre o risco de acidente também porque está aí caminhando pela via e é uma via de mão dupla, uma via estreita. Então, a gente chama atenção aí do pessoal, das autoridades, que fazem aí as limpezas, né? Das marginais do rio aqui e também dos terrenos, né? A gente chama atenção dos proprietários de terreno que possam aí fazer, já vem acumulando entulho aqui, com certeza descarte de material em local indevido, né? Pode ver aí pra gente na reportagem, já mostra aí, o pessoal sobe ali e já vai descartando. Existem vários terrenos desse porte na cidade e com esse problema de descarte de material. A gente já vem mostrando aqui na nossa reportagem já há algum tempo que o pessoal vem descartando esse material aí em qualquer lote que eles encontram aberto. aí vem descartando material que tem que ter um local adequado para descarte de material aí, resto de construção, lixo, né? Principalmente tem as coletas de lixo na cidade. Aquela caçamba ali, por exemplo, está lotada, mas com certeza o lixeiro vai passar por aqui e vai fazer o recolhimento. Mas o que a gente chama atenção aqui, pessoal, é a escuridão, viu? Olha aqui pra você, de dia, né? Já tem aí muita sombra e à noite quando acende a iluminação pública não tem iluminação porque é aí retida a iluminação através das árvores que cresceram e encobriram aí a iluminação, viu? Então a gente chama atenção a nossa reportagem especial aqui entre o bairro Boa Vista e o bairro aqui, o loteamento Sapucaí. Pediram a nossa reportagem, a gente veio aqui, mostrou e depois, com a providência tomada, a gente vem e mostra pra você que aqui na nossa reportagem você pode encontrar o nosso trabalho. Você vê que pega no seu celular de outro ponto da cidade, eu mostro pra vocês aí mais alguma característica aqui da nossa cidade de Itajubá. Eu vou conversar então aqui com o Sr. Messias, que mora aqui às margens dessa via que a gente está gravando aqui, mostrando pra você nesse trajeto que é de via dupla, aqui que liga os bairros da Boa Vista com o bairro loteamento Sapucaí, tá? Então, o Sr. Messias, à noite aqui fica muito escuro. É, realmente fica bastante escuro, porque essas árvores, inclusive, pode se notar que elas invadem o asfalto aqui, fica escuro, às vezes passa caminhão alto, derruba galho aqui no meio da rua, entendeu? Bastante movimentada, né? É, passa muita gente à noite aqui, bastante gente, bastante alunos de escola. Além dos alunos de escola que passam por aqui, também tem o trajeto do pessoal que faz de bairro por bairro, né? Isso, o pessoal das fábricas que trabalham aqui na Fânia, que trabalham nesses fábricas todinhas, a maioria deles passa por aqui. E tem também o problema do mato que cresceu, invadiu as calçadas, a gente já mostrou, tá aqui na nossa reportagem, e também o pessoal que descarta entulho, né? É, realmente, o mato aqui, ajunta muito o mato, entra no meio da rua, atrapalha, e também tem esse lote de lado aí, que sempre a prefeitura tá limpando, mas deveria ser cá pra evitar isso que acontece. Estou jogando entulho ali atrás, muita sujeira, muita coisa aí, realmente atrapalha. Agora, nós chamamos a atenção aí do Poder Público, então, pra fazer aí a limpeza do lote, e também placas de reeducação, pra que não venha mais aí ser descartado o entulho em local indevido. Na reportagem aqui, especial do Jornal da Itajubá pra vocês. E com exclusividade, a equipe da TV Itajubá, esteve no local onde está sendo construído o Cine A, que fica bem próximo ao Parque Municipal. Vamos conferir a reportagem de Adilson Júnior. Muito bem as imagens que vocês estão vendo com a gente agora, nessa reportagem especial que a gente vai mostrar pra você, a construção do cinema de Itajubá. A gente vem falando na nossa reportagem aí, em todas as nossas programações aí, mídias que a gente vem fazendo, vem falando aí o nome do teatro, do cinema, do parque municipal. Mas a obra que a gente vai mostrar pra vocês agora é a obra do cinema municipal, viu? O cinema daqui de Itajubá é uma obra que promete muito, viu? Todo mundo falando aí, querendo saber que dia que vai terminar. Então você está vendo nas imagens aí que a construção ainda está em andamento. Muita gente trabalhando por aqui e nossa reportagem conseguiu uma permissão especial dos proprietários e também aí por parte do prefeito Rodrigo Rieira pra gente entrar na obra e mostrar pra vocês aqui as salas de cinema e também aí aonde que você vai trazer a sua família pra passar um dos melhores tempos da sua vida que é assistindo filme e aproveitando o tempo aqui nesse espaço que está sendo construído pra nós itajubenses e também para todo o pessoal, todos os municípios aqui vizinhos da cidade de Itajubá. Vem comigo, eu vou mostrar a obra pra vocês agora. A gente vai mostrar pra você como é que está ficando essa obra que está chamando muita atenção da cidade, chamando muita atenção aí de toda a população de Itajubá e região também, pessoal, na expectativa de saber quando que vai ser inaugurado aí o cinema de Itajubá. Vocês vão ficar impressionados com o tamanho das obras a gente vai mostrar pra você com detalhes aqui o andamento das obras e também vai mostrar pra vocês os painéis solares que promete aí abastecer com energia limpa toda a obra aqui do cinema vai funcionar com energia limpa, viu? Então você vai conhecer com a gente aí como que foi montado esse projeto e como que foi feito aí agora a construção aqui do cinema, uma construção em estilo americano. Foi falado pelo prefeito Rodrigo Rieira no programa Entrevistas que a gente fez aqui na Web TV Itajubá mas agora vocês vão acompanhar aqui no TV Itajubá News Especial da construção do cinema. Vem comigo! A imagem depois vai mostrar essas placas fotovoltaicas elas que geram as 24 mil kilowatts hora mês, né? Então, ela que vai dar toda a energia que vai gerar toda a potência pro cinema e assim também relacionada ao piso, né? O piso em si, esse piso é um piso específico chamado piso drenante. Toda a água da chuva ela tem que ficar 95% de toda a água que cai ela tem que ficar retida no terreno. Então, 95% da água que cai fica retida aqui no próprio terreno e não vai o leito pros rios, pras ruas e gera menos enxurrada e menos enchente, né? Então, essa é a questão do LID que exige essas diretrizes. A região nossa aqui é a primeira vez que um empreendimento desse usa esse tipo de material? Isso, é a primeira vez que usa esse tipo de material um material que vem do estado de São Paulo que vem de São Paulo especificamente e esse piso drenante aqui vai ajudar Itajubá que já tem uma uma retrospectiva de enchentes aí a diminuir esse fator, né? Porque toda obra gerada ela gera isso, né? Ela permeabiliza o solo e gera enchentes. E a nossa função aqui é não fazer isso, né? É fazer com que a água fica retida dentro do cinema. E no dia 17 de outubro aconteceu no campo sede da Universidade Federal de Itajubá a Unifei a competição de pontes de macarrão 2018 organizada pelos membros da equipe de projetos no Centro Acadêmico de Engenharia Civil UKS com o objetivo de proporcionar a possibilidade de os alunos colocarem em prática os conhecimentos básicos adquiridos em sala de aula sobre estruturas estáticas para projetar uma ponte de acordo com o regulamento a competição acontece anualmente na Unifei e neste ano três equipes se inscreveram para participar cada uma delas é formada por cinco membros as quais podem estar em diferentes cursos e períodos da Universidade a organização da competição forneceu para essa equipe as bases que deveriam ser colocadas nas extremidades das pontes e a barra de carga que seria fixada no centro já o macarrão e as colas utilizadas ficaram sob a responsabilidade de cada equipe e deveriam então deveriam estar de acordo com o que é definido no regulamento a mesa de jurados foi formada pelos professores Paulo César Gonçalves e André Luiz Vivan ambos do Instituto de Recursos Naturais e pela engenheira Fabiana Yoshinaga a função dos jurados na competição foi avaliar o relatório do projeto redigido pela equipe e o quesito estético das fontes confeccionadas além de fazer comentários sobre os métodos construtivos utilizados e possíveis falhas que ocasionam o rompimento das estruturas na competição são quatro critérios foram analisados para que uma das equipes fosse considerada vencedora o relatório que deveria conter as informações básicas do projeto como a representação geométrica da ponte em vista frontal lateral superior e isométrica e a eficiência estrutural cuja nota foi dada pela razão da máxima carga suportada pela ponte antes de seu rompimento e do seu peso próprio a curiosidade com a avaliação da precisão do projeto calculado pela razão entre o valor estimado calculado de carga a ser suportada e a carga realmente suportada no teste e a estética das fontes que deveriam estar em exposição no aquário da Unifei para showroom para que as outras equipes e o público pudessem conhecê-las antes dos testes de carga as equipes participantes foram Ponte Aguda Under the Bridge e Vamos ET e os membros da Ponte Aguda conquistaram a primeira posição e ganharam como prêmio um kit churrasco a segunda colocada recebeu uma parmegiana do bar Bambu e a que ficou em terceiro lugar ganhou lanches do Rei Burgão das três equipes competidoras uma não conseguiu submeter a ponte ao teste de carga as outras duas executaram o teste e suportaram aproximadamente 3 kg e 15 kg porém na composição da nota final a equipe que suportou mais carga ficou em segundo lugar com 19,79 pontos enquanto que a primeira colocada obteve 33 pontos para as próximas edições do evento o KS pretende atrair não somente os alunos do curso de engenharia civil mas de todos os cursos da Unifei para que haja um maior número de equipes e consequentemente uma competição mais emocionante a equipe o IHR ajudou na cobertura do evento tirando fotos e gravando vídeos e o KS agradeceu a parceria e vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados das loterias feitos por Luiz Caruso diretamente da Central Lotérica e também os dados econômicos de hoje e mais a previsão do tempo já já a gente volta após o freche comercial anuncia aqui na TV Itajubá divulgue sua empresa e venda muito mais de hoje e venda muito bem Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje é uma quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018, já começando o mês de dezembro. E no mês de dezembro com várias loterias, com premiações altas a partir de hoje. Nós vamos divulgar as duas. Lota ao Fácil, 2 bilhões e a Quina, 4 milhões de reais. Tem também a Federal, a mais fácil de todas, com 350 mil reais. E por falar em Federal, dia 22 de dezembro tem a loteria especial, a loteria tradicional do Natal, com o prêmio de 1 milhão e 350 mil reais por bilhete. 2 milhões e 700 mil reais na dobradinha. Custa 10 reais, uma fração da Federal para o Natal, para um prêmio de 135 mil reais com uma fração. Conferindo as loterias de ontem, ontem, terça-feira, dia 4 de dezembro, tivemos diversas loterias, inclusive a Mega Sena, que você confere agora. Mega Sena 2103, 03, 13, 40, 44, 46 e 50. 03, 13, 40, 44, 46 e 50. Acumulada para quinta-feira em 12 milhões de reais. A Quina pagou 34 mil 939 e a Quadra, 896,92. Quina, 4 mil 842. Dezenas sorteadas, 0,6, 24, 54, 55, repetição do concurso anterior e 69, 69. Acumulada em 4 milhões de reais, vai ser hoje à noite. A Quadra pagou 5.256 e o Terno 103,91 e o Duque 2,37. Dia de sorte, a loteria que vem para ficar. Concurso 84 com o prêmio acumulado. Amanhã nós vamos ter no dia de sorte um milhão e meio de reais. O mês de maio foi um mês sorteado. Dezenas 0,7, 10, 15, 16, 18, 19 e 24. Repetindo, 0,7, 10, 15, 16, 18, 19 e 24. O mês sorteado foi um mês de maio acumulado em um milhão e meio para amanhã. Seis acertos, 2.703,39. Time Mania, concurso 1.265, dezenas sorteadas. Preste bem atenção, a Time Mania paga para 6 acertos, 95.894,38. 5 acertos, mil reais, 999,94. Cristiúma é o time do coração, acumulado em 4 milhões e meio para amanhã. 0,1, 0,9, 26, 31, 60, 62 e 68. Lotomania, 1924. As 20 dezenas da Lotomania. 0,1, 10, 12, 21, 27, 28, 29, 38, 42, 49, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 88 e 93, acumulado em 6 milhões de reais. 19 pontos pagou 34.716,04. Finalmente, a dupla Sena ficou acumulada para amanhã, o prêmio de 3 milhões e 400 mil reais. Portanto, quinta-feira nós teremos grandes prêmios, inclusive a Mega Sena acumulada em 12 milhões de reais. Continue sintonizado. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Boa tarde, cidade. E agora vamos à cotação do dólar e do euro. Esta manhã, o dólar iniciou com alta de 0,44% e foi cotada a R$ 3,85. E o euro iniciou esta manhã com queda de 0,06% e foi cotada a R$ 4,36. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas ficam entre 18 e 30 graus. Agora aqui em Itajubá está fazendo 23 graus. E a umidade relativa do ar está marcando 79%. Estamos chegando ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Este jornal que é produzido aqui pela TV Itajubá. E a TV Itajubá tem vários programas, né? Tem programas de entrevista, tem programas esportivo, tem programas ligados à natureza. Tem uma variedade muito grande. Tem programas ligados à música, né? E logo temos mais estreia. Na semana passada, estreamos o programa TV Itajubá Entrevistas. Que ele vai ao vivo para a rede internet todos os dias a partir das 11h30 da manhã. Então não percam na nossa página do Facebook a edição ao vivo do programa TV Itajubá Entrevistas. Cada dia tem um entrevistado diferente, né? E até nesta semana nós tivemos a ilustre visita do nosso prefeito Rodrigo Rieira. Então todos os dias tem uma entrevista inédita. Não percam este horário a partir das 11h30 da manhã. E a gente reprisa a partir das 8h30 da noite. A gente faz uma reprise também desta entrevista, né? E é claro. E depois fica também retido no Face e também fica retido dentro do nosso site da TV Itajubá. Aí você acessando através do aplicativo, você tem a maior facilidade de acessar quando você quiser. Não só este programa, mas todos os programas da TV Itajubá. Eu vou falar uma coisinha para vocês sobre as inovações que nós temos feito, né? Na TV Itajubá. Na nossa página, né? Na nossa homepage, né? No nosso site. Então se você entrar hoje no site da TV Itajubá, que é www.tv Itajubá, você vai, primeiro, vai ter uma tela, vai abrir uma primeira tela. Nesta primeira tela, que é maior agora. Agora não é uma telinha pequena, já ela ficou quase três vezes maior do que antes, né? É claro, sempre tinha a possibilidade de você expandir a tela, colocando tela total no seu computador, na sua Smart TV ou no seu celular. Mas agora não, agora ela já chega com a tela grande, né? Não totalmente grande, mas até um tamanho razoável. E nas laterais tem alguns banners, são três banners que ficam rodando dos nossos anunciantes. E embaixo fica rodando constantemente um item chamado novidades. Então no rodapé, se na página, a gente posta todas as novidades do dia, as postagens, os novos programas que estão sendo lançados naquele dia e assim por diante. E tem uma outra coisa bastante inédita que está no site também. Na parte de cima, você vai ver lá escrito Transmissão ao Vivo. Aí você clicando lá no site, você estando no site ou entrando no aplicativo, e clicando lá na parte de cima, onde está escrito Transmissão ao Vivo, de imediato vai para a nossa página TV Interjubá no Facebook. E lá sim, lá está sendo transmitida ao vivo a nossa programação, ou aqui no estúdio, ou da rua. A gente hoje tem a possibilidade de entrar ao vivo de qualquer lugar deste planeta, desde que tenha internet naquele local. E a internet está cada vez sendo mais instalada em todas as localidades hoje da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. Então a internet, inclusive a previsão dos entendidos, é que tenhamos internet gratuita a partir do ano de 2020, no planeta Terra todo. Essa é a previsão dos entendidos, já há muito tempo atrás que eles fizeram essa previsão. Então pelo andar da carruagem que nós estamos vendo, né, acho que isso vai se cumprir realmente. Se não se cumprir em 2020, vai ser em 2022, 2025, 2026, né, que a coisa está tendendo a ficar gratuita. Tá, aqui até na nossa cidade, nós já temos vários pontos de internet gratuita. Então, você vai lá no parque municipal, é totalmente gratuita a internet, você vai na rodoviária gratuita, você vai na praça central gratuita, e assim por diante. Então, isso é bom para nós, né, porque a TV Itajubá é uma TV dentro da internet. Então se a gratuidade ao acesso for uma realidade, ficaria muito mais fácil para você assistir a TV Itajubá. Então essas inovações a gente tem implementado, né, no nosso site para que fique mais fácil o acesso seu, né. E é claro, se você estiver num aplicativo da TV Itajubá, e para você baixar o aplicativo, é muito simples, você vai lá no Play Store, aí escreve lá, TV Itajubá. Aí, questão de segundos vai te dar a opção de aceitar, de baixar o aplicativo. Aí você baixa no seu telefone celular, e aí vai ficar esse ícone aqui na tela do seu celular, esse íconezinho aqui, ó. Aí, resultado, ficou lá implantado na tela do seu celular, quando você quiser assistir a TV Itajubá, clica em cima do ícone. Pronto, clicou lá, você tem acesso total a TV Itajubá via aplicativo, no seu aparelho de smartphone. E também na versão Android, no aparelho de smartphone, tem essa opção de você assistir ao vivo a nossa programação. Lá em cima tem uma tecla também, transmissão ao vivo, né. Você clicando lá, de imediato você vai para a nossa página do Facebook. E aí, lá no Facebook, nós temos a transmissão ao vivo. Que pode ser de qualquer lugar deste país, deste mundo, ou aqui do estúdio, né. Então, é isso, são essas as inovações que nós já implementamos. Está disponível para você utilizar. Então, por conta disso e tudo mais, nós já estamos chegando a quase 3 milhões de acesso. Então, é bastante acesso. E isso tudo é graças a você que está aí do outro lado. A gente agradece todos os dias a audiência que vocês têm nos dedicado na TV Itajubá. E a gente fica muito honrado com a audiência de vocês. E pode mandar retorno para a gente, pode interagir, pode ligar para cá, pode vir visitar a TV Itajubá. A TV Itajubá fica aqui no bairro da Medicina, né. Fica na Avenida São Vicente Paulo, número 1383. Ela fica na Avenida São Vicente Paulo. Ela é a mesma Avenida do Bar da Maria, que é também parceira nossa, né. O Bar da Maria, ele anuncia com a gente aqui há muitos anos, né. Então, é na mesma rua do Bar da Maria. Se você quiser vir conhecer a TV Itajubá, vem até aqui, né. E é assim que a gente funciona. Pode trazer sugestões, pode fazer programa aqui. Você pode, inclusive, nós podemos combinar para você. Se você tem uma certa habilidade em alguma área artística, em alguma área que você consiga produzir um programa, tranquilo. A gente está aberto a isso, a você fazer um programa aqui na TV Itajubá. Porque a TV Itajubá é isso. Ela foi criada exatamente para divulgar aqui a nossa cultura, os nossos costumes e toda a nossa tradição. E para a gente tentar melhorar um pouco mais o mundo, né. Se a gente melhorar ao redor da gente, tanto é que a gente mais transmite notícias e, assim, acontecimentos positivos. Isso é muito importante para nós, porque aí a gente gera um clima de positividade nos nossos webespectadores, na nossa região, aqui na nossa cidade e assim por diante. Eu acho que assim a gente consegue cooperar um pouquinho mais para melhorar esse mundo aí, que vai ser melhor para todos, né. Muito obrigado pela audiência que vocês têm nos dedicado. Vocês realmente são a razão da existência da TV Itajubá. E tem que lembrar de uma coisinha, não tem? Todos os dias. TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento Autoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Autopeças PJ. Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar.